Bom, a gente tá tentando fazer um resgate aqui de uma vaca, tá agarrado na pedra ali, ó, eu não sei se dá pra ver, bom, dá pra vê-la lá, ó. Tá lá na pedra lá, aí vai Toninho, Jale, a gente vai lá fazer o resgate da vaca. Fazer o resgate da vaca aqui, deixa eu pegar o equipamento aqui de resgate, por enquanto isso vocês vão vendo o chiflete aí, o chiflete tá aqui na frente aqui, vai ajudar o resgate a gente vai lá em, pega o negócio que o macho ali, o pusqueiro e o gorrochão, o bojão, o bojão, segurei, você pode acender aqui, mas fica acende, acende e joga, acende que joga, vamos embora, não esquece não, tenta fazer uma resgate da vaca aqui, né, ela subiu na pedra, tá desde cedo aqui, tem três, quatro dias que a vaca tá na pedra agarrada aqui, ninguém vem resgatar, o animal tá com sede, fome, a única coisa que tem pra comer aqui é mandar caru, e ninguém sabe como é que esse bicho subiu aqui na pedra, uma vaca na pedra, se fosse cabrito ainda aí, a vaca na pedra, é um negócio estranho, agora a gente vai tá caçando aqui, o local, a gente tá caçando o local aqui, aí tá Jale e Toninho aqui, Jale e Toninho é gente ambiental comunitária, então a gente tá resgatando a vaca, olha lá, tá lá na pedra, a vaca na pedra, gente, a gente tá tentando fazer o resgate, é um negócio, é um negócio de doido, como que essa vaca subiu aqui, se fosse, se fosse, se fosse, um cabrito ainda aí, agora uma vaca na pedra, é uma coisa de doido, e ela tá com sede, fome, como que esse bicho vai parar aqui em cima, a pessoa, tem que ser uma pessoa experiente pra saber, pra responder isso, como a vaca vai subir numa pedra dessas, então... Tô filmando a compra dos blocos, Marcos? Tô, então tem que ser umas pessoas igual Toninho, esse gato tá a vaca. A bicha tava errando, tá chegando socorro, tem água, tem que ter água, rapá, atrás do cantil, cadê o cantil? Acho que tem que tá água ela, hein, Toninho? Como que esse bicho subiu aqui, rapá? Bom, isso aqui é uma, é uma reportagem de como é que esse de jalé. É um negócio de doido, é um negócio de doido, resgatar vaca é um negócio de doido. Pode subir aqui, Toninho, sabe? O que ela passou aqui? Como que um bicho? Ela passou por aqui, Vinha! Nossa! E aí olha! Será que ela passou por aqui? Passou aqui, ó, essa papessa. Desculpa de lá, não está mesmo não. Os cachorros estão aqui, vieram pra ajudar no resgate. É, a gente tá fazendo essa filmagem aqui, gato da vaca, como que isso da vaca, ah, é? Opa, 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 o que que é isso aí que tá voando aí? Opa, o que que tá voando aí? Olha, olha. Ah, bisourinho, pode ir, pode ir. Ó, abelha, meu amigo, eu tô correndo. Uns bisourinho aí, um bastoninho aqui. A gente vai salvar o pobre animal, mas que já tá com sede aqui há vários dias, mas bastante sede aqui hoje. O bicho parece que pediu pro socorro, porque começou a berrar quando ela viu a gente. Então a gente vai vim aqui ver o que que a gente pode fazer, né? Olha o curralo que ela tá aqui, ó. Tô de cara com ela, bicho. Vem lá, filma ela, bicho. Tá de cara, Toninho deu de cara, hein? Vem lá, filma. Filma, bicho. Aqui, ó. Estamos de cara com ela aqui, ó. Vem, requinho, vem. Vem. Não, passa aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que fica só, mano. Ela vem aqui já, olha como tá tudo mastigado aqui, ó. Vem, vem cá. Vem cá. Não, 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 não. Eu vou passar pra cá. A raca. Ô, a bicha tá encurralada aqui. Não conseguiu descer. Rapaz, já vem aqui já, como tá tudo mastigado aqui, ó. Tem que ir lá por trás, lá, pra trocar ela. É um lugar alto aqui, hein. Como que ela subiu aqui, ninguém sabe dizer. Se ela cai daqui, ela é só fazer churrasqueira. É só preparar a churrasqueira. Vai ver que abre ali, então. Não vai passar pra você. Boa nada, tá comendo pra você? Se a gente chamar, ela vem. Vem que ela tá desesperada. Tadinho, olha o que que ela andou comendo aqui, ó. Passou aqui já, ó. Fome, ó. O bicho com fome o tempo todo. É tão sucio. Cara, no meio das plantas aqui. Fome um cão. É um negócio doido. Filma aí o... que a vaca tá comendo aqui. Filma, filma que a vaca tá comendo assim da pedra. Já filmei. Tem que levar, mandar caru. Tentou comer, mandar caru. Tem que levar pra Zenilo ver, ó. A vaca perdida de Zenilo nós encontramos. Tinha duas perdidas. Encontramos uma. Na verdade, não conseguiu ralou na pedra aqui. Não conseguiu sair, né. Então, ó. Com a ajuda de Toninho aqui, a gente vai tirar a vaca da pedra. Já temos... A gente já tem sete minutos. A gente já tem sete minutos de gravação. Vai no máximo aqui dez minutos. E a vaca continua encurralada. A vaca não saiu ainda não. O jalão tá tirando o galho aqui, Toninho. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá chamando o animal. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá colocar ela. Vai lá, vai lá. Oh. Tem mais pra lá. Tchau. Perdido... Outro de galho aqui na frente... was não ouvir. Eu fico aqui, rapaz. Não, ela pode te dar uma chamada e te mandar tentar. Não, mas ela passa ali, rapaz. Se ela vir, ela passa pra lá. É, pode botar os galhos aqui. Você vai lá, Jardim? É, vai lá. Vem cá! Vem! Tem que passar por aqui pra dar pra lá. Mas aí tá espinho puro também. Tem que passar aqui, rapaz. É, rapaz, ela fez uma trilha aqui, cara. A linha tá comendo forte, então, ela tá comendo. Vai tomar, hein? É. Ela tá parada aí? Já é. Ela ficou acurralada aí. Não, ela sai lá, Daniel. Olha que lá de lá também. Bom, já temos nove minutos e dois de gravação. Ih, cadê a vaca? Vai, Jardim, pode ir. Oi, Jardim. Se você ficar na frente aí, ela não vai vir passar. Pode ir, peraí. Só pra tocar ela. Deixa eu passar. Não tenta não, que essa vaca vai pegar vocês. Pega não, Antônio. Diga que ela tá não pega não. A vaca tá parcuada, amor. Sabe por trás dela. Pega não. Vai de cara com a vaca aqui. Vem, vem, vem. Vai vai, vem. Desce! Desce! Desce, mano. Opa! Sai, mano. Sai daí, mano. Vem, vem pra cá, mano. Não tem umas tachetadas aí, rapaz. Deixa eu passar aqui. Caraca. Vaca! 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 Vai! 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 Até aqui em cima conseguimos tirar a vaca aqui e resgatamos a vaca! Tô com medo da vaca, vinha em cima de março, só a vaca é acessuada, cara! Outro dia a vaca tá escorrendo, mas foi lá de novo. Vaca! Vaca!